Thanos foi o grande vilão das primeiras fases do Sam, né? O maluco simplesmente desintegrou metade dos seres vivos do universo, humilhou o Hulk, colocou os Vingadores pra mamar, né? O Kang deveria ser o grande vilão das fases atuais do Sam, né? O próximo grande desafio deu ruim. A gente não sabe mais o que vai acontecer. Mas você já parou pra pensar qual deles venceria numa luta? De verdade, mesmo, X1. Thanos vs Kang na dividida, né? 80 quilômetros, um pra cima do outro, direto. Quem venceria quem? A Marvel acabou de responder essa nas revistas, e você vai ficar bolado com o resultado. É canônico, vamos lá. Eneste, antes, Peter aqui. Kang o Conquistador surgiu nos quadrinhos em 1963, na 8ª edição da revista dos Vingadores. O cara é rodado demais, né? Oficialmente o Kang é humano, tem a força e resistência de um humano. Eu podia vencer o Kang no soco? Vocês acham que não? Mas podia sim, tá achando o quê? O problema é que ele é o senhor do tempo. Vocês vão falar que eu também sou, mas não. Mas ele é mais. Ele viaja pelas linhas temporais, ele tem acesso a tecnologias que a gente nem consegue nem imaginar que vão existir. O Thanos veio 10 anos depois, né? Estreando nas revistas em 1973. Então, assim, chegou por último, né? Mas já foi sentando na janelinha. Thanos é vilão pra mais de metro. Galera, casca grossa demais. Foi um antagonista de muito mais sagas cósmicas do que o Kang. Fisicamente ele é um eterno, ele é a capacidade de sair no braço com o Thor. Isso é canônico, eu não tô inventando. E além disso, o Thanos também tem acesso a tecnologias estranhas e tem uma inteligência assustadora. Assim, uma luta entre os dois seria terrível pra quem ficar por perto. Mas quem venceria pra valer? É isso que a gente vai tentar entender agora. Já vai comentando. Você. Quem que você acha que vence? E você. Quem que você torce pros dois? Manda ver nos comentários. Já tô olhando os comentários, vai ser importante. Bom, a princípio, sem me perguntar se eu diria que o resultado entre uma luta do Kang e o Thanos seria decidido por quem atacasse primeiro. Na minha opinião, qualquer um dos dois tem chance, sim, de derrubar o outro. Pô, se o bagulho for feito em preparo. Eu sei, eu sei. Preparo é uma palavra que é muito abusada, eu sei disso, né? Tipo, com preparo o Batman derruba os dois. Duvida? Não, eu não duvido. Mesmo assim, o Kang tem literalmente todo o tempo do universo pra preparar uma investida contra o Thanos, se ele quiser. Todo o tempo possível que você imaginar. O Kang vem de um futuro em que ele conquistou boa parte do universo. O cara tem um exército. Mas em termos de poder puro, de brutalidade e tática militar, a Marvel sempre vai favorecer o Thanos. Ponto. É só você contar quantas sacas tiveram com o Thanos encarando todos os heróis lá ao mesmo tempo e quantas sacas tiveram com o Kang, perdendo pros Vingadores, por exemplo. Ah, mas Thanos só se garante nos artefás, nas joias do infinito e tal. Pode ser. Mas o que que tá impedindo o Kang de correr atrás também, né? Percebe? A Marvel sempre vai puxar uma brasa pro Thanos. O Kang tem tempo. Tempo pra caramba pra correr atrás das joias do infinito. O Thanos teve tempo, o Kang também pode ter. Ou isso ou existe mesmo uma hierarquia de poder que até o Kang aceita. Teve um arco nas revistas em que o Thanos precisou se aliar com o irmão dele, Eros. Porque tinha uma ameaça temporal que podia destruir Titã e depois o próprio multiverso. Sim, Thanos não quer ver isso acontecendo se não for pelas mãos dele mesmo, né? Como era um problema que envolvia a linha do tempo, o Thanos invocou a ajuda do Kang. E o Thanos colocou o Kang no devido lugar dele. Thanos deixou muito claro que o Kang deveria obedecer as instruções dele. E o Kang não disse um pio, muito pelo contrário. O Kang falou, será como você deseja, Thanos. Exatamente assim. Então o Thanos rebateu, Lorde Thanos. E o Kang repetiu, Lorde Thanos. Segura, pô! Olha isso! É claro que o Kang não se comportou como deveria, né? É claro que o Kang conspirou pelas costas do Thanos e é claro também que o Thanos já esperava por isso. Rapaz, vilão com vilão? Você acha que eles vão esperar amor? Não vão esperar nenhuma traição? Se um vilão não trai o outro, não é vilão. Concorda? Mas o fato ficou. Kang tem tanto medo do Thanos que prefere se humilhar e ter que travar um confronto direto. Pro Kang, é Lorde Thanos e fim de papo. Acabou! E agora, galera, a Marvel deu uma nova reforçada nessa vantagem do Thanos sobre o Kang. Tipo, não foi uma situação direta, mas foi uma apelação bem forte. Um sinal do que o Thanos poderia fazer com o Kang se fosse necessário. Nesse momento nas revistas, as Joias do Infinito assumiram formas humanas, por assim dizer. Elas se conectaram com hospedeiros humanos e essas pessoas viraram tipo avatares da Joias do Infinito. E adivinha? Thanos está de novo atrás das Joias do Infinito. Rapaz, um maluco obcecado por isso. O plano do Thanos é capotar esses avatares e extrair as Joias do Infinito deles, desses avatares. Só que ele esbarra num probleminha. O avatar da Joia do Tempo está voltando no tempo e revertendo tudo, ressuscitando os avatars que o Thanos vai matando. Thanos mata, o avatar do tempo volta e desfaz tudo. Aí fica difícil. E aí que entra o preparo que eu falei pra vocês lá na frente. Thanos vai pra cima preparado pra enfrentar o avatar da Joia do Tempo. Como? Thanos invoca um crono-peixe. O que é isso? Que diabos é um crono-peixe? Esse bicho seria uma criatura especial do multiverso, né? Um ser que se alimenta de viajantes temporais. O crono-peixe é tipo uma piranha gigante que arranca viajantes temporais. Faz algum sentido pra vocês? Bom, pra mim não faz o menor sentido, mas tá lá. A história não explica de onde vem esse bicho, como Thanos descobriu isso, nem como Thanos trouxe o crono-peixe pra luta. Mas não importa. O animal vai com tudo pra cima do portador da Joia do Tempo e quase devora o maluco. Pô, é uma piranha com gosto, cara. É uma piranha que quer devorar mesmo. Então o que a gente tem aqui? Thanos puxa da manga uma arma, por assim dizer, capaz de vencer a própria manifestação do princípio universal do tempo. E aí eu pergunto pra vocês, porra, que chance o Kang teria contra um animal desses? Foi muita apelação. O que o roteirista tentou mostrar é que o Thanos estuda os adversários e pode aparecer com a ferramenta certa pra cada caso. Entende? Por exemplo, rei T2 e nerd, o Thanos apareceria com amor, porque ele só precisa disso. Mesmo assim o resultado ficou meio ridículo, galera. A gente sabe que o UCM agora é um multiverso e existem ou existiram outros Thanos por aí, concorda? Basta um deles com o crono-peixe pra merendar o Kang nos cinemas. Eu espero que essa cena nunca aconteça, mas agora você sabe que pode acontecer. Já pensou uma piranha indo pra cima de você, te devorando completamente sem você saber o que fazer? Você nunca esperou bater de frente com essa piranha? A piranha temporal? E aí, pô, você vai fazer o quê? Você vai ter que bater em retirada, pô, não dá pra encarar uma piranha dessa, entende? Agora comenta aqui embaixo, quem que você acha que venceria? Thanos, Kang, Darkseid, Batman que rir ou Saitama? Valendo! Tô olhando os comentários, essa vai dar briga, hein? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui, é puro papo nerdismo, que você percebeu, né? Tá na veia, papo nerdismo pra caramba, mas você tem que tá aqui inscrito com o sininho. Senão você fica de fora, você não sabe o que tá acontecendo, fica boendo e fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não sabia, mas fica aqui que você vai saber. Valeu galera, até a próxima, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!